Fala família, mais um Sepulveda Responde, agora de Scooter Elétrica, Volts. Vamos responder aqui a pergunta do Juan Barcelar. E aqui ele diz o seguinte, boa tarde Chico, parabéns pelo seu trabalho, acompanho sempre o canal. Tem uma dúvida, e aí a dúvida dele é bem interessante porque é escalonada, né? E ele faz uma programação aí de motocicletas, né? De upgrade. E aqui o que ele diz é o seguinte, tem uma dúvida, quero comprar minha primeira moto. Queria ir de MT-03, mas vendo que o modelo vai mudar até o final do ano, resolvi não pegar agora. Então, eu vou partir para uma moto menor para eu ir me acostumando. Estou na dúvida se pega uma moto nova ou usada. Na minha cidade tem vendendo uma XR-190 com 6 mil quilômetros por 13 mil. Ou uma Crossair Nova por 15 mil. Aí ele me pergunta, isso é uma pergunta, né? Ele está perguntando se vale a pena pegar uma XR-190 com 6 mil quilômetros por 13 mil. Ou uma Crossair Nova por 15 mil, zero quilômetro. E ele coloca, ele finaliza aqui o seguinte, lembrando que o objetivo é pegar a moto e ficar um ano. E depois substituir pela MT-03 ou outra moto de porte maior. Muito obrigado, Juan Barcelar. É uma... No final eu vou dar algumas sugestões para você, tá Juan? Vamos nessa, toca. Pô, pessoal, legal. Pena que eu não filmei para vocês. Eu fui abordado ali por um rapaz. É essa ladeira aqui que eu subo, tá? Essa aqui é uma ladeira. Para vocês terem ideia da ladeira. Eu subo todo dia com essa moto. Eu vou mostrar mais vezes essa ladeira aqui. Esse aqui é o dia 2, tá pessoal? Que eu estou de volts, indo para o trabalho. E eu fui abordado por um rapaz ali agora. Ele perguntou, é uma moto elétrica? Eu fiz, é. Ele é porque eu vi escrito volts. Aí eu, pois é, é uma moto elétrica, cara. Ele, pô, e aí começou a perguntar. Fiz várias perguntas. Qual é a equivalência de cilindrada? Aí eu falei, é, equivale a uma moto 50 cilindradas. E ele, pô, e tá dando para isso aí para o trabalho? Eu disse, tô subindo essa ladeira, tô indo para o trabalho, tranquilo. E ele ficou impressionado. Aí eu falei do preço. E custa em torno de 9 mil e 9 mil e 500 reais. Ele ficou bem, bem impressionado. E me segue também. Enfim. Juan. Sua primeira motocicleta, você já quer começar com uma MT-03. Se você me acompanha aqui, ou é novo, não sei, mas quem me acompanha aqui há mais tempo, sabe do que eu penso em relação a começar com uma moto acima de 250 cilindradas, ou até mesmo 250 cilindradas, com a primeira moto. E aí eu vou repetir, fazendo esse preâmbulo, vou repetir o que eu penso. Para quem tem experiência no trânsito, eu não vejo problema. Porque você começar com uma moto 250, 300, no caso da MT-03, não tem problema também, porque é 320, mas está enquadrado aí na faixa dos 300 cilindradas. Eu não vejo problema para quem tem experiência na carta B, né, quem sabe dirigir carro. Eu não vejo problema, porque já conhece a selva que é o trânsito, já sabe dos perigos do trânsito. Então já vai estar mais safo. Mas para quem é zerado, quem não entende, não conhece nada desse trânsito aqui, tipo, é a primeira moto e também a primeira experiência no trânsito, eu não recomendo. Eu recomendo motos de 125 e 150 cilindradas, para começar. Porque são motos mais leves, são motos mais fáceis de lidar, principalmente para quem está começando. E por que eu digo isso? Para que você tenha um início gradativo e feliz no motociclismo. Vai que você começa com uma moto grandona, sofre um acidente, aí se chateia com o motociclismo, você fala, a moto é muito perigoso. Não, você que começou errado. A moto é perigoso, claro. Mas você começou de forma errada e dando um passo maior do que a tua perna alcança. Mas enfim, eu vou deduzir que você tem experiência no trânsito, ok? Muitas pessoas me perguntando desse retrovisor aqui, porque eu tenho mexido muito. No primeiro vídeo vocês viram e realmente não é legal esse retrovisor, tá? Não é bom mesmo. É ruim. Mas, já falei com a galera da Volt, usei lá o pós-venda, que é um chat no site, já informando esse problema e já me disseram que vão me mandar um retrovisor novo de recall. Então, estou aguardando o retrovisor. Acho que depois do final do mês vai chegar. Final de março vai chegar esse par de retrovisores. E aí é o seguinte, pessoal. Juan, entre a XRE 190 e a Crosser 150, está bem claro, para quem está aqui no canal, quem me acompanha, que eu prefiro a Crosser. Sempre preferi a Crosser. Eita, será que eu consigo passar o busão? É, consegui. É só que ele diminuiu para subir aqui. Eu prefiro a Crosser. Por quê? Porque o motor é mais confiável. Mas, vamos lá. Eu não vou falar mal da XRE 190. Eu tenho até coisas positivas. Olha uma toquinha aí com o motor de mobilete, olha. Isso aí, meu irmão. Queima os dinossauros aí. Eu só estou aqui na energia elétrica. E o que acontece, cara? Eu sempre indico a Crosser. Pelo fato de ter um motor mais durável. É um motor que todo mundo sabe que passa dos 200 mil quilômetros. Se você cuidar direitinho, ele passa dos 200 mil fácil. Se você fizer todas as revisões direitinho, num período certo, você não vai ter dor de cabeça com esse motor. E uma moto com um painel completo, uma moto muito bonita, leve, fácil de manobrar, muito econômica. Mas deixa eu falar também muito bem da XRE 190. Porque muitas pessoas acham que eu tenho birra, porque é asa de frango, eu não gosto. Não é isso não, tá, galera? A XRE 190 é excelente. E quando a gente está falando de moto de baixa cilindrada, qualquer cavalinho, ou qualquer quilo de torque, quilograma força metro de torque, faz uma diferença brutal. E a XRE é muito mais interessante na ficha técnica do que a Crosser. Ela é superior em tudo. Vamos lá. Uma ficha técnica que eu vou tentar me lembrar aqui, tá, pessoal? Se eu errar, me corrijam. E os haters vão ficar nervosos, vão subir nas tabanquinhas, vão ficar nervosinhos, porque eu não sei, porque eu erro. Mas vamos lá. A Crosser, se não me engano, ela tem 1,29 kgfm de torque. Enquanto a XRE 190 tem um... Essa aqui é uma subida, tá, pessoal? Por isso que ela está mais lenta. É uma subida. Vocês viram no primeiro vídeo. Agora eu vou começar a descer. E a XRE 190 tem 1,69. Eu acho que é isso. Kilograma força metro. Isso dá uma grande diferença. Dá. Porque a gente está falando de moto de baixa cilindrada. Mas, para mim, o grande pulo é em relação à cavalaria. Que eu não vou me lembrar agora. Eu lembro de que a cavalaria acho que são os 4 cavalos entre uma e outra. Não sei se é 2 e... 12. 12. É isso mesmo. Ah, galera, eu não vou me lembrar agora. Ah, lembrei. 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 Para vocês verem que eu estou tirando tudo de cabeça aqui, galera. Eu estou tentando apertar aqui o Tico e o Teco. 12,4 da Crosser e 16... São 12,9 ou 12,4 da Crosser e da XRE. São 16,4. Se não me engano. Então, são 4 cavalos de diferença. Esses 4 cavalos fazem muita, muita diferença. Principalmente quando a gente está falando de velocidade final. A XRE, por incrível que pareça, ela é mais leve do que a Crosser. Acredito que ela tem um consumo muito mais interessante do que a Crosser por questão de peso e potência. É uma moto muito boa. Não tenho o que falar em relação até do motor. Esse motor 190 é muito bom. Porque eu nunca ouvi, e aí estou falando sério para vocês, nunca ouvi relato, tipo, o motor da 190 trinca, ou não presta, ou ele fuma, ou ele abre com menos de 100 mil. Ele começa a fumar com menos de 100 mil e tem que abrir com menos de 100 mil. Eu nunca ouvi esse tipo de relato. É um motor aí que teve um sucesso. Quem tiver uma informação diferente, aí comprovada, por favor, fala aqui, bota aqui nos comentários, para que eu possa até me retratar. Mas, pelo que eu sei, esse motor 190 é um motor muito bom. Por que eu estou gastando esse tempo para falar da 190? Para as pessoas pararem de pensar que eu não gosto dela. Não é isso. É uma moto excelente da Honda. Mas, qual é o meu ponto de observância? Esse é o meu ponto negativo dela. É o preço. Galera, eu estou prestando atenção. Está vazio, galera. Esse negócio do coronavírus, muitos estão em casa. Estão fazendo home office. Porque eu estou percebendo. Esse horário aqui era para estar tudo engarrafado, tudo travado aqui. Diminuir o fluxo de carros na cidade. E... Eu acho que o único ponto negativo da 190 da Honda é o preço. Não vale, galera. Não vale. A moto custa, dependendo da região, quase 16 mil reais. É loucura. Você dá quase 16 mil reais numa moto de 190 cilindradas. Esse é o ponto. Então, custo-benefício não vale. O custo-benefício de aquisição de manutenção não vejo problema porque é um custo de manutenção até interessante. Equivalente ao da da Crosser. Tá? Então, eu vejo com bons olhos, sim, a XRE 190. Mas o custo de aquisição dela é alto pra caramba, cara. Quase 16 paus numa moto 190 não vale. Então, o que é melhor? Pega uma Crosser, cara. Pega uma Crosser e aí seja feliz. E aí você vai ter um custo de manutenção equivalente. Vai ter uma moto, claro, mais fraca, mas uma moto muito econômica, bonita, vale atender e principalmente durável. Se você quer um equipamento durável, principalmente você que quer trabalhar, eu ainda acho a Crosser muito mais interessante porque você vai ter aí um custo de aquisição bem mais baixo e pra quem vai trabalhar com motocicleta sabe que isso faz a diferença no seu investimento inicial pra começar a trabalhar. tá claro? Então, entre as duas, cara, não tenha nem dúvida, vai de Crosser 190, vai de Crosser 150, uma moto zero, não vai lhe dar dor de cabeça e não que essa XR 190 esteja ruim porque tá bem novinha, 6 mil quilômetros, mas aí você teria, se você decidir ficar com a XR 190, aconselho que você leve pro mecânico de confiança pra avaliação antes de fechar negócio. Mesmo ela sendo bem novinha, né? Com 6 mil quilômetros, mas leve pro seu mecânico, tá? Ele é que tem que avaliar, ele é que vai dizer se vale a pena ou se não vale. Ok? Mas você quer saber a minha opinião mesmo? Eu acho que você não tem que comprar a MT-03, cara, pelo menos depois de um ano. Por quê, cara? Aí das duas, uma que eu vou te dar a opção. Começa com a Crosser 150, passa aí pelo menos dois, três anos com a moto, esquece esse negócio de você ter que, que depois de um ano, cara, você comprar uma MT-03, cara, você vai perder muito dinheiro nessa operação. Talvez não, talvez você consiga vender aí sua Crosser por um preço interessante, mas você vai perder dinheiro porque você vai gastar com a moto, você vai pagar IPVA, você vai pagar imposto e cada operação de compra e venda você acaba perdendo dinheiro. Então das duas, uma, ou você junta o dinheiro e espera chegar a MT-03 com a modificação que você, que você quer, ou seja, final do ano, tem mais paciência e gasta uma vez só e fica com a moto aí cinco anos ou mais tempo com a sua MT-03, ou você pega a Crosser, usa bastante, fica aí dois, três anos com a moto, que é um tempo aí razoável. Eu não acho que é um tempo bom para você ficar com a moto, acho que um tempo legal são cinco anos, mas eu entendo que você quer uma moto mais, mais forte, mas eu acho que você deveria ficar com a Crosser aí uns dois, três anos para depois você partir para uma moto maior. Não por uma questão de experiência, mas por uma questão de grana, tá? Mas se você tem dinheiro, não tem problema de você ter esse gasto, não vejo problema nenhum, se joga, tá? Agora, vou te dar uma sugestão. Deixa eu fazer esse cruzar aqui. Eu tô até numa velocidade boa aqui de 50 km por hora, numa pista de 70. Deixa eu chegar aqui no meu ponto. Pronto. O meu lugar é esse aqui. E é o seguinte, ao invés de você pegar o MT-03, por que você não faz um planejamento para pegar uma Kawasaki Z400? Ele não me viu, esse cara. Ele não me viu, ele vai jogando e vamos nessa. Não sei se é porque a escuta não faz barulho, mas ele tinha que pelo menos olhar para o retrovisor, esse Zezão aí. Aí muita gente vai dizer, aí ó, moto elétrica, não faz barulho, é ruim. Pô, galera, eu vou, um dia eu vou tirar um vídeo só para responder as baboseiras que escrevem aqui sobre moto elétrica. Como tem gente de mente tacanha, viu? Aí, 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 mas vamos lá. Então, Juan, faça um planejamento aí, faça uma pesquisa, estuda aí a Z400 da Kawasaki. Eu acho uma moto superior MT-03, eu tenho um ranço aí com a MT-03. Ah, mas vai chegar uma versão nova com, acho que, suspensão invertida, vai chegar com um monte de coisa. Ah, pois é. Mas eu acho um motor que entrega pouco, 42 cavalos, para o que ele poderia entregar. tem aí 3 kg de torque praticamente, 2,9, 2, quase 3 kg de torque. Podia entregar mais também, podia ser uma moto mais interessante, até porque a 300 da Kawasaki tinha 38 cavalos, entregava mais. Então, a Yamaha fez um motor aí bem estranho e beberrão para caramba. então, nesse caso, eu acho que você deveria avaliar, pegar uma Z400, uma moto com 48 cavalos, quase 4 kg de torque, 3,9 kg de torque, pô. E uma moto, claro, é bem mais cara, né, você vai pagar aí 4 a 5 mil reais a mais. Mas vale muito mais a pena, além de ser muito mais bonita do que a MT-03. Mas aí fica como sugestão, tá? Fica como sugestão para você avaliar se vale a pena ficar aí com uma MT-03 que eu acho que não vale. Não vale, é uma moto que eu não gosto. Na hora de parar no semáforo, para aqui no meio, porque se tiver um doido ele passa por aqui, e sempre olhando nos retrovisores até o segundo carro atrás desse aqui parar. Tem esse carro aqui, espera até o outro parar. Senão você já fica ligado aí no trânsito, porque o cara pode bater no carro de trás e levar você junto, então você já fica esperto. Porque qualquer coisa você sai daqui e tira. tira teu corpo. Beleza, Juan? Então tá aqui minha sugestão. Eu acho que você deveria ir de Crosser, ficar mais tempo com a Crosser, não ficar tão pouco tempo, não fazer esse planejamento. Doido, imbecil. Ah, hoje tá feio o dia, viu? Caramba, muita gente louca no trânsito. Ficar com a Crosser, não faça essa transação com menos de um ano ou com um ano, você vai perder dinheiro. mas se você quiser, fica por sua conta. E se você decidir pegar uma moto maior, vai de Z400, cara. Inclusive, tem esse vídeo aqui no canal, eu fazendo o test ride com a Z400, fiquei apaixonado. A Z400 do meu Dindo, Natan. E vale a pena, cara. Que motão, cara. Que moto incrível. Moto muito bonita e gostosa de pilotar. Então, acho que vale a pena você avaliar aí ao invés de um MT-03 Chocha e de Z400 da Kawasaki. Bem mais interessante. Beleza? O cara deve estar pensando que eu tô doido falando sozinho. É isso aí, pessoal. Mais um dia. Dia 2 aqui com a Volt CV1 e vamos ver como é que ficou depois a bateria. São 24,5 km, eu acho. Eu pensava que era 20, mas não. São 24,5 km daqui até a minha casa. Né? E daqui pra minha casa e da minha casa pra cá. É isso aí. Tá bom? Beijão pra vocês e até amanhã. Valeu. E aí E aí